Usamos nosso smartphone na maior parte do tempo todos os dias, seja para jogar, navegar, estudar, trabalhar, ler, assistir, entre outras diversas coisas que fazemos toda hora nos smartphones. Porém, esse uso diário acaba atrapalhando o desempenho do smartphone e faz com que ele superaqueça e acaba tornando impossível você mexer no smartphone segurando ele porque ele está muito quente. Porém, há algumas práticas que você pode estar fazendo para que seu smartphone não superaqueça e também para que você resfrie ele caso ele já esteja superaquecido. Então veja esse vídeo e compartilhe com aquele seu amigo que vive com o celular quente. E lembrando que todas essas dicas não precisam de aplicativo para baixar, então você pode estar fazendo em qualquer smartphone, seja ele iPhone ou Android. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e caso goste do vídeo, deixe seu like. Então vamos para o vídeo? Bom, a primeira dica é você não utilizar jogos ou aplicativos pesados por muito tempo. Esses aplicativos fazem com que seu smartphone use mais da memória RAM e do processador de smartphone e faz com que ele trabalhe mais e como consequência faz com que seu smartphone esquente. Então é recomendável você utilizar esses aplicativos por poucos períodos ou se não, nem utilize caso você tenha um smartphone fraco ou um smartphone que não foi projetado propriamente para os aplicativos atuais. Então é melhor que você não utilize um aplicativo agora do que que seu celular esquente e possa causar problemas graves no futuro. A segunda dica é não deixar aplicativos rodando em segundo plano. Geralmente existem diversos aplicativos que funcionam em segundo plano, então você não está utilizando aquele aplicativo, porém ele está rodando automaticamente em seu smartphone. E isso faz com que ele consuma mais do processador, da memória RAM e de todos os outros componentes do smartphone e faz com que ele trabalhe mais desnecessariamente. Então há dois métodos que você pode fazer para não deixar aplicativos rodando em segundo plano e é bem simples. Primeiro vá nas configurações, vá em sobre o telefone e ative a versão de desenvolvedor no seu smartphone. Para isso clique várias vezes em número da versão. No caso já sou um desenvolvedor aqui no meu smartphone. Após isso é só voltar, clicar aqui em programador e selecionar a opção em execução. Aqui você tem a observação de todos os aplicativos que estão em segundo plano em seu smartphone. Após você visualizar esses aplicativos, selecione aqueles que você pode e que você não está utilizando para poder desativar eles em segundo plano. No caso, há alguns aplicativos que não podem ser desativados porque podem causar problemas em seu dispositivo. No caso, os aplicativos do sistema não podem ser parados. Porém, aplicativos como Instagram, WhatsApp, Facebook ou qualquer outro jogo ou rede social, você pode estar parando para poder liberar memória RAM e fazer com que o celular não esquente tanto. O outro método é você voltar, vir aqui nas últimas opções de programador e procurar a opção limite de processo em segundo plano. Aqui você pode selecionar quantos aplicativos você quer estar rodando em segundo plano. No caso, por padrão irá vir o limite padrão, porém você pode escolher 100 processos em segundo plano, no máximo 1 processo, 2 processos, 3 processos e no máximo 4 processos. Então eu recomendo que você deixe no máximo 1 ou 2 para que seu smartphone pare esses aplicativos e libere mais do seu smartphone e que ele não esquente tanto. A terceira dica é você não deixar o seu smartphone em local inadequado. Você que dirige ou você que mora em um lugar que pega bastante sol, não deixe o seu smartphone em locais quentes ou expostos ao sol, porque em temperaturas elevadas o seu smartphone pode superaquecer ou até explodir a bateria. Então eu recomendo que você deixe o seu smartphone de preferência na sombra, em local ventilado, para que ele não superaqueça em locais com sol ou quentes. A quarta dica é você não utilizar o seu smartphone quando ele estiver carregando. Pode parecer impossível hoje em dia alguém não utilizar o smartphone conectado à tomada, porém não é recomendável você utilizar esses smartphones enquanto ele estiver carregando, porque já houveram vários relatos de pessoas que estavam utilizando os seus smartphones carregando e ocorreram acidentes como explosões, superaquecimentos, queimaduras ou algo assim. Então é recomendável que você deixe o seu smartphone carregando, após isso você utilize. Mas se for muita gente que você deve utilizar o seu smartphone com ele carregando, use por poucos períodos para que não ocorram problemas também. Mas se tudo isso não funcionar e o seu smartphone continuar superaquecido, é recomendável que você desligue ele e deixe ele sobre alguma mesa ou sobre algum lugar arejado para que ele resfrie naturalmente. Jamais coloque o seu smartphone dentro de freezer, geladeiras, congelo ou algo assim, porque isso pode danificar componentes do seu smartphone e você poderá ter problemas futuros com ele. Então deixe o seu celular parado, desligado, se ele sai a bateria tire ela e deixe ele pegar um ar para que ele resfrie naturalmente. Tudo isso para evitar problemas, acidentes e transtornos com o seu celular. Bom, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas dicas. Deixe um like aí se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais que você verá conteúdos incríveis e tenho certeza que você irá gostar. Os links estarão aí na descrição e também aparecendo na tela. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, tchau!